Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Está começando mais o Empreendacast, que a gente vai documentar e vai contar aqui a teoria na prática. Convidei um cara que tem uma passagem aqui em algumas empresas que fazem parte da minha história como entusiasta da internet, fusão ali na minha adolescência, mas um cara que resolve um problema muito sério e atual. Eu, casado com uma pessoa do RH, a Carolina, minha esposa, é de RH, já fez recrutamento de seleção, hoje BP de uma grande indústria e o RH é muito presente na minha casa, nas minhas conversas, nos meus churrascos. Encontrar talento é uma das coisas mais difíceis. Quem resolver esse problema é o próximo unicórnio desse país. Eu estou com um cara aqui que está, de alguma forma, resolvendo isso digitalmente e oferecendo uma construção, uma jornada que torna esse processo mais simples. Mas eu não vou ficar me alongando muito aqui, eu vou deixar ele naquela câmera ali contar quem é você e o que a TAC faz, cara. Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Renato Dias e a TAC é uma plataforma de recrutamento e seleção digital. A gente tem um foco específico em pessoas que estão no início de carreira, vão ocupar cargos de entrada e também cargos operacionais, que no fim das contas é a grande massa de trabalhadores brasileiros. Então você está falando do cara trainee ou do cara estagiário partindo para o júnior pleno? É, indo para os clássicos, aprendiz, estágio, trainee, mas também o auxiliar, o assistente, o analista, ou seja, realmente a base dessa hierarquia dentro das empresas, que é onde tem um volume maior e que faz muito sentido você automatizar as etapas do processo seletivo, mas claro, sem perder de vista o que a gente pode gerar de positivo para esses candidatos. O humano também, né? Exato. Por trás, lógico, deve ter inteligência artificial rolando, muita tecnologia, mas tem muito sobre cada pessoa, né? Sim. E eu já quero saber mais da sua esposa, que vem interessada no podcast e já estou mudando o meu foco de interesse, porque uma BP de uma grande indústria já pode ser um cliente nosso. Sim, eu vou te apresentar a ela, tenho certeza que a TAC tem tudo a ver. Ela trabalha na Bung atualmente, né? Ela trabalha com o BP do financeiro, da tecnologia, mas a minha esposa durante muito tempo foi headhunter, equipamento de seleção de grandes executivos, né? Trabalhou na camada de gerência, atendeu algumas diretorias, né? E aí ela passa a se tornar BP, né? E hoje cuida de uma galerona lá. Então eu, por osmose, me tornei um cara de RH. Legal, é bem claro. Claro que o círculo de amigos todos são, né? Dessas empresas, dessas consultorias que ela trabalhou. Então eu tenho, inclusive, amigas de RH lá na Natura, onde você passou. Sim, sim. Eu vou falar um nome, talvez você conheça. Vivian Honk é uma das minhas amigas. Sim, sim, sim. Acabou de ter bebê agora. Parabéns, Vivi. Olha, no podcast, te mandando aí um beijão pro Arthur, que acabou de nascer. Marília Evangelista, toda essa galerinha aí. Sim. Natura, recrutamento. Então estamos em casa. Que ótimo. Eu, por osmose, eu manjo um pouco, né? Manjo não, eu conheço um pouco por osmose. E uma das coisas, cara, que eu percebo na hora do recrutamento e seleção é que sempre parece uma tarefa árdua começar a encontrar alguém. Parece que tudo vai começar de novo do zero. Ainda tá assim, cara? Como é que tá essa parada? É, então, o que pega, assim, quando a gente olha pra esse público específico que a gente trabalha, é que as pessoas não têm muitas qualificações, né? Pra colocar no currículo. E o currículo tradicional ainda é estruturado com formação e experiência. Então o cara não tem muito o que colocar, né? E aí fica muito difícil pras equipes de recrutamento e seleção diferenciarem esses candidatos e fazerem uma boa triagem, né? Que é aquela primeira etapa onde você olha currículo a currículo e fala esse aqui sim, esse aqui não. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Então, de um lado, o candidato não consegue se diferenciar porque ele não tem nada pra colocar no currículo e, por outro lado, o RH também tá na mão porque fala, né, como é que eu vou saber quais são os caras que realmente têm aderência pra vaga pra levar mais adiante, né? Então, o que a gente procura fazer, no fim, é ampliar esse espectro de avaliação trazendo outros aspectos, né? Como perfil comportamental, habilidades, conhecimentos, critérios de diversidade e inclusão. Aí tem uma cacetada de coisas que a gente faz pra entender de fato quem é essa pessoa e qual é o encaixe dela dentro da organização, né? Agora, quando a gente fala disso, tem alguns currículos que as pessoas escrevem assim, tenho facilidade de lidar com pessoas e sou agradável, né? Porque a galera começa a dar uma encheção de linguiça porque não tem muito o que escrever pra quem não começou ainda uma carreira, né? Sim. E como é que vocês fazem isso no processo da TAC? O que que tá por trás disso? Vamos fazer de conta que o Gustavo começou a carreira. Eu lembro que eu ia no CEE, né? Sim, sim, nosso cliente também. É, seu cliente. Eu ia lá no CEE, deixava lá que, poxa, tenho facilidade com isso, com aquilo, queria muito trabalhar com tecnologia, administração. Não lembro muito bem como foi a triagem do CEE na época. Mas eu lá, com os meus 16 anos, queria trampar. Uhum. Na época não tinha vocês, não existia. Como é que funciona hoje se eu fosse começar por vocês? Então, a gente... Você tem tanto a opção de entrar na TAC e fazer uma série de atividades, tem até umas aulas também pra te ajudar a entender melhor o mercado de trabalho e tal, mas também fazer os testes e aí, a partir disso, as vagas que você tem match vão aparecendo pra você e você se candidata. Ou outra possibilidade é você entrar por uma vaga específica e fazer os testes que são necessários pra aquela vaga. Então, esse exemplo que você deu, né? De ter um bom relacionamento interpessoal e sou agradável, né? A gente detecta isso por meio de um teste de personalidade ou por um teste de competências. Então, já não é você declarando, né? Mas sim, a TAC dizendo, olha, essa pessoa tem essas características aqui, comportamentais. Por um passo a passo que eu segui. Exatamente. É um teste gamificado, né? Isso também é uma outra coisa que diferencia a gente, porque não dá pra você trabalhar com o público jovem ou então até com classes sociais mais humildes que não tiveram todo o preparo e fazer aquelas provas cinzas, chatas. Não, vamos gerar uma experiência que seja agradável, que motive essa pessoa a continuar nesse processo. Então, são testes gamificados, então, mais ou menos, vai pra uma vaga, você vai gastar entre 20 e 30 minutos, mas você nem percebe esse processo, porque de fato é drag and drop, quiz, jogo dos erros. Então, essa mistura de formatos que no fim das contas você vai fazendo com facilidade o processo e aí, se você dá match, você continua no processo e depois você é convocado pela empresa pra participar. Como que é o painel de quem começa a receber esses recrutados? Do lado da empresa, né? Isso, do lado da empresa. O que ele começa a me mostrar ali? Quem avançou no gamification? Como que é? Então, até dando um passo pra trás, a primeira coisa, a empresa, ela cadastra a vaga, mas ela não coloca só uma descrição da vaga, ela define parâmetros, né? Como critérios que ela utiliza pra seleção, ela dá peso pra esses critérios, ela pode fazer um teste de cultura, tem várias ferramentas que definem esses parâmetros. Aí, a partir disso, gera uma trilha, né? Que ela pode, inclusive, divulgar, né? Na página de vagas dela. Os candidatos fazem essa trilha, a gente entende o perfil comportamental dele, o perfil completo dele, na verdade, e aí o algoritmo faz o match. Então, beleza. A pessoa tem o requisito, ótimo, ela segue. Se não tem, a gente elimina. E depois, esses que seguem, a gente ranqueia. De acordo com uma nota de afinidade. Então, o painel do empregador é um ranking com uma nota de afinidade. E aí, ao invés de olhar pra todos os currículos, quem fez isso foi o algoritmo, ele foca nesses que estão no topo do ranking. Então, o cara tem um ganho de tempo, né? Absurdo. Sim. E ele, ao mesmo tempo, garante que ele vai analisar todos os currículos. Porque um problema clássico, assim, é que o RH não tem tempo de avaliar tudo. Não tem. Numa bung da vida. Por exemplo, recebe um volume de currículos absurdo. Então, ali o algoritmo olha todo mundo por critérios objetivos. Então, também não fica naquela coisa de ah, tô bem-humorado, tô mal-humorado, né? Vou tomar uma atitude diferente. E também não tem aquilo... Dá uma olhada nesse currículo aqui, que é do meu primo, do amigo do João. Não tem. E quando tem, é assim, tá bom, passa aqui pelo processo. E se o João tiver realmente bem qualificado pra vaga, ele vai estar ali no topo do ranking. Então, tudo bem sem indicação, né? Não tem problema nenhum. Desde que siga o processo como todos. Exatamente. Inclusive, um dos nossos clientes é o Hospital Albert Einstein. Eles têm um programa de indicação já de muito tempo. E lá eles têm uma cultura de chamar amigos, parentes pra trabalhar lá. Uma coisa totalmente aceita. O que, pra outras empresas, é um problema de compliance, assim, né? E eles digitalizaram o processo. Então, já também, mesmo quem tá indicando, não precisa botar a mão no fogo, né? Assim, não, cara, tô divulgando. Dê uma oportunidade dele participar, né? Não é dê a oportunidade, dê a vaga pra essa pessoa que eu estou pedindo. Exatamente. Isso é legal. Democratiza o quem indica, né? O QI, né? Sim, o tal do QI, né? Agora, nessa construção, por que vocês escolheram esse tipo de vaga de oportunidade, né? Porque tá todo mundo mirando pra tudo que é lado. Mas me surpreendeu aqui no começo do seu pitch de ter escolhido esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade. Legal. Porque aí o algoritmo, ele precisa, de alguma forma, não digo ser mais simples, mas ele tem que ter algo, né? Que possibilite que essas pessoas cheguem com o ensino médio, com o primeiro semestre de faculdade, sem experiência nenhuma, testar um pouco mais o meu comportamento, como é que eu lido com problemas que a gamificação pode me trazer. Mas por que você escolheu esse recorte? Ótimo, boa pergunta. O que aconteceu foi o seguinte. Depois que eu saí da Natura, eu empreendi primeiro numa agência barra consultoria de comunicação digital. E nessa consultoria, a gente atendeu o Monster.com, que é o maior site de empregos do mundo. Bom, acho que ainda tem esse status, mas é ainda velha guarda, né? Meio que eles que criaram essa categoria de site de emprego, né? Assim, lá em 90 e poucos. Tiraram o job board do jornal e botaram na internet, né? E aí, bom, a gente ficou atendendo o Monster por uns 2, 3 anos, até que eles fecharam várias operações no mundo, incluindo o Brasil. E nesse momento, eles falaram, cara, tem alguns empregadores aqui muito grandes, tipo McDonald's, Starbucks, que estava numa velocidade grande de crescimento, call centers, enfim, não vou entrar tanto em marcas aqui. E eles falaram, esses caras continuam precisando de ajuda para atrair candidatos. A gente estava falando de uma época de pleno emprego no Brasil, 6% de desemprego. Então, tinha call center que contratava 100 mil pessoas por ano, porque virava a empresa o tempo inteiro. Quando a gente começou a atender esses clientes diretamente, ainda com uma outra solução, basicamente usando mídia online para atrair candidato, e um cadastrinho simples assim, a gente começou a enxergar mais as dores do processo. Mas não só as dores do empregador. Na real, o que chamou mais atenção para a gente eram as dores dos candidatos. Então, a gente via, caramba, para empregar 100 mil pessoas por ano, um call center desse tamanho deve colocar umas 2 milhões de pessoas por aí no processo seletivo todo ano. O que acontece com essas pessoas? Para onde vão, onde ficam? Como é que elas saem desse processo seletivo? Elas têm retorno, não têm retorno? E aí a gente começou a ver que, cara, o impacto que era gerado era negativo. Então, depois, quando a gente foi pesquisar, melhora o público e tudo mais, a gente conversou com algumas pessoas e uma menina, especificamente a Thaís, que eu estava encantado por ela no conference call de entrevista de pesquisa com ela. Super sorriso, falava de um jeito super encantador. Mas da boca dela só saía eu não sei nada, eu mando o currículo, ninguém me retorna, quando eu vou num processo seletivo, eu não sei porque eu não sou aprovada, não tenho quem me indique. E a gente começou a ver que os processos seletivos estavam realmente minando a autoestima das pessoas no processo. E a capacidade de poder participar de algo seletivo. E ninguém estava aprendendo nada com isso. E as empresas, por outro lado, queimando o filme, a marca empregadora indo para o buraco, porque dois milhões de pessoas, cem mil passam, um milhão e novecentos mil ali estão tendo uma experiência ruim. Então, o primeiro momento nosso foi queremos aproveitar essa cenoura, que é o emprego, para gerar impacto social. Então, isso fez a gente olhar para esse público, que é o público que a gente lidava mais, esse cargo de entrada que acaba sendo classes sociais também mais baixas. Então, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para olhar para isso. Só que, claro, bom, isso no fim das contas, só para fechar um pouco o ponto, se desdobrou em ter aulas no aplicativo, ter testes que dão retorno. Então, a pessoa termina um teste de personalidade, ela vê o resultado, ela começa a falar, bom, eu sou assim. Até quando não fica tão bom, ela fala, não, eu não sou assim. Ela já começa a verbalizar mais quem ela é. Então, vai preparando ela para esse processo. Mas, óbvio, a gente falou, cara, só pelo impacto, as empresas não vão querer. Então, onde que isso vai fazer um sentido para o RH? E aí a gente falou, bom, se a gente entende melhor o perfil dessas pessoas nesse processo de preparação para o mercado de trabalho, a gente consegue, por outro lado, melhorar essa triagem, e no fim das contas, gerar um impacto positivo para a empresa. Você, em começo de carreira, quantos anos você tem? 41. 41. Você, em começo de carreira, sentiu o que a Thaís sentiu? Cara... Lá no comecinho? Como era lá, em 90 e pouco, né? Deve ter sido o seu ingresso inicial. O meu primeiro emprego deve ter sido 96, por aí. Cara, eu não senti muito, porque eu tive o tal do quem indica, assim, né? Então, assim... Claro, mas assim, meu currículo não tinha nada, né? Então, assim, eu tive alguns atalhos, mas, assim, eu não posso me comparar a uma realidade de um jovem que a gente ajuda a inserir, assim, no mercado. Até porque, cara, é uma loucura, né? Eu lembro quando eu saí da escola, da faculdade, do terceiro colegial, eu já tinha ali atormentado algumas empresas que eu queria trabalhar, eu já tinha descoberto alguns empresários do bairro que poderiam me contratar, né? Para ser office boy, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa é, pô, você é office boy, vou conhecer o centro de São Paulo inteiro, vou economizar no passo para comer um dog, né? Total. E vou ter ali a chance de fazer uma grana, né? Para pagar uma faculdade. Era mais ou menos esse caminho, acho que eu tomaria se eu não tivesse batido em tantas portas e tal. Uma das minhas frustrações é que eu não fui office boy, né? Hoje eu sou geração Waze. Se você não me der Waze no centro de São Paulo, eu me perco. Ah, eu também. Sou terrível. Só sei a Ladeira Porto Geral e a Santa Ifigênia, que são lugares obrigatórios para quem é de tecnologia passar, né? Agora, eu lembro assim, o CEE pegou meu currículo, que aí eu tive que fazer correndo, aí aquele negócio meio minha irmã me ajuda, né? Eu não conhecia minha esposa ainda, ela não era de RH. E montou, pá, entregou, coloquei e aquela esperança assim, mano, por que alguém vai me contratar porque eu sei o pacote office? Sabe? Eu ficava pensando assim, puta cara, pacote office, será que vai ser o diferencial? Pior que é diferencial, né? Então, é um baita diferencial, né? É que eu estou fazendo um recorte da minha bolha ali, né? Eu tive um pouco mais de alguns privilégios, de acessos, né? Meus pais conseguiram me pagar um pacote office. Eu sou de escola pública, mas eu fiz o pacote office, né? Não foi na Microlins, mas foi numa concorrente da Microlins, né? Inclusive, eu sempre elogio que a Microlins, ela é responsável por uma grande parte das pessoas que conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Eles ofereciam o básico da necessidade para sobreviver. Hoje, quem não tem o mínimo que a Microlins oferecia não sobrevive, né? Sim. E aí, eu fiz ali o pacote office, fiz hardware, então eu sabia montar um gabinete, né? E aí, eu fiz lógica de programação na Impacta. Foi ali que a minha vida tomou outro caminho. Quando eu coloquei lá que eu voltei na CIE e escrevi que eu tinha feito lógica de programação, começou a tocar mais no telefone. Claro. Ou seja, algum check da minha composição do currículo caiu em algum filtro que as pessoas me ligavam. Mas aí, eu já tinha ingressado no mercado, depois o meu currículo ficou lá, eu mantive atualizado. Mas depois sumiu, eu não sei o que acontece. Aí, os meus outros amigos falavam assim, pô, me dá uma força aí você que já entrou no mercado de trabalho. Falei, cara, vai na CIE e não tinha mais nada. Não tinha mais nada para indicar. Quando eu entrei no mercado de TI, a PINFO, a PINFO, era podreira, um site horrível, mas funcional, era o caminho que você podia procurar alguma coisa. Mas sempre naquela situação assim, tinha que ser muito insistente para conseguir. E aí, eu venho do meu irmão que panfletou o currículo dele nas firmas. Sim. Tocava a campanha e entregava para alguém. Eu já não peguei, eu já era mais digitalizado. Mas, quando você me fala desse recorte, cara, é uma loucura isso daí. você fica no limbo. É. Não, e aí tem uma coisa legal no que você está falando que é o seguinte, a gente detectou, do lado do candidato, tinha um primeiro problema que é esse que eu já falei, que é, pô, pelo currículo eu não vou me diferenciar. Então, quando a gente amplia esses critérios para perfil comportamental e tudo que eu falei, opa, já começa a ter um, a empresa começa a enxergar a pessoa melhor. Beleza. O outro é, putz, eu não faço ideia de como funciona o mercado de trabalho. Porque eu, por mais que eu tive lá meu pai, que tinha um amigo, que não sei o quê, que me colocou numa loja para eu ser caixa numa loja, meu, quando eu estava ali eu estava tremendo na base, eu não sabia passar o cartão, assim, a maquininha, essas maquininhas estavam começando, entendeu? Então, assim, zero preparação. Então, a gente também trabalha esse lado com as aulas e também com os testes. Mas aí tem o, o outro problema que é a autoestima. Pô, legal, experiência gamificada, dá retorno, maravilha e tal. Mas tem um, o último problema que a gente elencou que era a falta de acesso. Eu não tenho quem me indique. Estou aí distribuindo currículo na... Manfletando, literalmente. Exato, igual o seu irmão fazia. Ou então mandando aqueles e-mails com Deus e o mundo em cópia, né, que hoje em dia acho que mais queima o filme que qualquer outra coisa. E aí, o que a gente fez? Quando uma pessoa não passa no processo seletivo e a grande maioria, né, não passa, obviamente, não temos vagas para todos, essas pessoas ficam na nossa base já identificadas com os testes e quando surge uma outra vaga que ela tem os requisitos, ela é avisada. Então a gente brinca que é uma espécie de Enem do emprego, né? Eu faço uma prova, puta, não rolou na USP, quem sabe no Mackenzie, não deu no Mackenzie, quem sabe na EMB, quem sabe em algum lugar vai dar. Então a gente tem essa lógica que amplia, né, as oportunidades para as pessoas e a gente chegou até a fazer um estudo que as pessoas que fazem pelo menos dois terços da trilha que a gente tem completa na TAC, elas são quatro vezes mais empregadas do que as pessoas que fazem até um terço. A relação de dedicação e permanência acaba gerando uma empregabilidade maior. Mas eu fico lá na ferramenta com o Score? Eu fico ali registrado? Tem como eu melhorar o meu Score igual no Serasa, assim? Tipo, pô, eu fiquei mais ligeiro aí, fiz uns cursinhos e tal e eu quero... Então a gente está agora indo para a terceira versão do app, que como empreendedor é uma loucura, né? Você fala assim, eu vou fazer a melhor experiência para o candidato, aí maravilha, está incrível, daí a empresa está horrível, daí vamos fazer a melhor experiência para a empresa, agora ferrou para o candidato. Então a gente fica nisso porque os recursos são limitados, né? Mas a gente está indo para a terceira versão onde isso vai ficar muito mais fácil, tá? Mas a ideia, ela está muito em torno desse Score, né? A inspiração veio muito de um sócio, né? Que falava do GMAT, que é aquela prova para entrar nas universidades americanas e tal. E aí é muito isso, cara. Não consegui a pontuação, faço de novo a prova. Não consegui a pontuação, faço de novo a prova. até que uma hora você consegue estar lá em frente dos caras das grandes universidades. Então a gente está nesse caminho, né? Como é que eu ajudo essa pessoa a evoluir porque eu dou esse ferramental para ela? E mais do que simplesmente testar e testar de novo, testar de novo, testar de novo, que é super importante, o que a gente está fazendo agora é conectar com oportunidades de formação também. Porque se o nosso trabalho é aumentar a empregabilidade das pessoas, a empregabilidade tem a ver com o quanto você está fortalecido para isso. Então o nosso propósito, né? A gente diz que é gerar oportunidades para todos, né? Então essas oportunidades podem ser oportunidades de trabalho, mas também oportunidades de formação. Então agora a gente já, isso é super recente, mas a gente já ultrapassou a casa do primeiro milhar, né? De candidatos nossos que entraram em cursos, sejam cursos mais básicos de mundo do trabalho, para a pessoa meio que, enfim, atender um requisito mais mínimo na hora de buscar emprego, até curso de programação e cursos muitos que são gratuitos, né? Então organizações sociais que hoje estão focadas em formar pessoas para tecnologia, por exemplo. Então o cara, meu, termina o curso, ele fez de graça e aí ele é empregado já num nível de salário super bacana já. Cara, eu lembro de uma parada, você vai lembrar também, que eram os cursos que você fazia pelo correio. Instituto Brasileiro de Memorização tinha um curso desse, mas eles tinham outros cursos que você podia fazer, tipo secretariado, né? Sim. Administração básica, fluxo de caixa. Aí eu lembro que você comprava na banca e ia fazendo, depois você mandava um teste, né? E alguém dizia lá se você foi bem ou não. Olha que loucura, né? Estamos falando de... Eu tenho 34, mas isso é muito fresco na minha cabeça. É, realmente. Imagina como era isso e tinha demanda, né? Porque o Instituto Brasileiro de Memorização, acho que existe até hoje. Não faço ideia. Se reciclou... Eu já esqueci. Eu já atendi eles na época que eu vendia nuvem, eles estavam se modernizando e era absurdo o número de pessoas ainda que trocavam cursos em papel, em carta e estavam indo para o digital. A gente ainda tem um Brasil que não está totalmente informatizado, né? Sim. Existem alguns pontos aí que não deram. Apesar de ter mais celular do que brasileiro, né? Sim. Nem todos os celulares estão em todas as mãos. E você me disse que é um app. Então, é tão fácil quanto abrir um app do meu Android e sair participando de um processo. Sim. E também tem a versão web, né? Do app. Então, que é uma restrição que muitas vezes acontece, é não ter espaço, né? No celular das pessoas. Então, aí a gente tem a versão web app, né? Que é PWA, enfim. Legal. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Como é que está a aderência das empresas e entender que você resolve esse problema? Porque, assim, independente do tamanho da empresa, ela precisa de jovem aprendiz, ela precisa de assistente, ela precisa dessa galera que forma a base da pirâmide ali, que é essencial. Sim. Então, isso não para. O quanto elas estão aderentes a usar tecnologia para isso? Já perceberam, de fato, que humanos não conseguem resolver o volume de vagas que tem? É, a gente acaba focando nas empresas que têm maior recorrência de contratação, né? Então, em geral, nossa nota de corte é pelo menos cinco contratações por mês. Porque se você contrata uma pessoa a cada três meses ou coisa do tipo, não é uma dor tão grande, né? Entendi. Para essa empresa, né? Ela vai anunciar, não sai de emprego, vai pedir indicação. Ainda não faz uma contratação super boa, né? Ela não tem técnica de RH, tem várias coisas que essa empresa menor não tem, né? Mas a dor que a gente resolve é mais para quem tem recorrência. E aí, isso vai até empresas que contratam mil pessoas por mês, né? Que aí é recrutamento massivo mesmo. E é incrível, porque você tem um cliente que gera um impacto gigantesco, né? Então, é muito legal. E aí, você fica olhando lá na ferramenta, entrando mó galera. É, muito legal. É tipo, faça o login com o Facebook, assim, aí você já pega os dados e tal. Também tem. É, hoje em dia, o Facebook restringiu muito, com razão, né? Mas a gente, no fim das contas, coleta uma quantidade importante de dados. Tem todo um trabalho de segurança, segurança, LGPD, privacidade, né? Hoje em dia é um tema... Bom, a gente nasceu já com isso por conta do marco legal da internet e tal, mas é um tema hoje que é bem caro, né? Bem importante, assim, para quem lida com dados. Pô, e você já está meia década já mexendo com isso, né? 2017 que vocês se estabelecem, né? O que aconteceu de lá para cá, assim, se você fosse tirar uma foto da TAC 2017 e 2022 com uma pandemia aí, botando uma cereja nesse bolo? Cara, muito interessante pensar assim. Ó, cara, em 2016, quando a gente fundou e começou a pesquisar, assim, tem uns episódios marcantes, assim. Eu lembro que a gente ligou para uma grande rede varejista e a gente falou, olha, a gente está construindo um produto, né, de recrutamento e seleção, né? E a gente queria bater um papo com você, assim, para entender melhor as dores e dizer aquela coisa toda, né? Era uma gerente de recrutamento e seleção. E ela falou assim, olha, mas vocês vão cobrar por isso, né? Olha, a gente vai cobrar por isso, né? É um serviço, a gente não pretende cobrar do candidato, então a gente vai cobrar da empresa. E ela falou assim, ah, bom, então nem sei se vale a pena, porque a gente não gasta um real com recrutamento e seleção aqui. Aí eu falei, é mesmo, né? Como assim? Me fala uma coisa, quantos consultores você tem na equipe de RH, né, para fazer todas as contratações que vocês fazem? Ah, a gente tem 80 consultores espalhados pelo Brasil, impostos avançados e não sei o quê. Bom, então, pelo jeito você está gastando uma fortuna com recrutamento e seleção, né? Então, o que essa história conta é as pessoas não sabiam que tinha um problema. Era normal você envolver milhões de pessoas no recrutamento e seleção, no fim, no final do processo, ficar com um percentual baixíssimo de pessoas aprovadas e achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Então, lá atrás, e isso inclui 2017 com certeza, as pessoas simplesmente não reconheciam que o problema existia. E aí, então, esse começo, ele foi muito, assim, de realmente cortar o mato, né? Junto com outras empresas que cresceram muito, que a gente admira muito, né? Como a Gupy, Kenobi e tudo mais, que eles chegaram em 2015, até cortaram o mato antes da gente. Pegaram o terreno baldio, né? É, assim, os caras tiraram o entulho, né? Aquela coisa. Entulho. E, assim, tinha que provar que recrutamento digital fazia algum sentido, né? Então, a gente acabou começando num modelo meio por projeto, porque o cara não tinha... O nosso modelo de negócio é por assinatura, né? O modelo SaaS. A pessoa paga, a empresa paga um valor recorrente ali todo santo mês. E, lógico, se ela estoura a cota, daí tem um valor a mais. Mas, enfim, naquela época, não dava pra convencer um cara a ficar pagando todo mês por um produto que ele achava que nem precisava existir, né? Que nem precisava. Então, a gente começou nesse modelo por projeto e aí a gente fazia projetos grandes de recrutamento e seleção. e aí foi, por um lado, muito legal, porque deu um crescimento rápido, a gente tinha marcas muito boas, encheu a nossa base de usuários, caixa, tudo mais. Só que a gente foi vendo que desse jeito não ia escalar, entendeu? Que a coisa... Muito tailor-made, né? É, e não só o tailor-made, mas era pico e vale, pico e vale, entendeu? Então, assim, entrou um mega projeto da Coca-Cola Fensa. Maravilha. Vamos lá. Bora. Daí acabava o projeto. Bom, e agora, né? Cadê o próximo? Pá, ô! Então, não dá pra você cuidar de processo interno. Você não... Não é uma empresa de produto, né? Por mais que a gente usava uma base tecnológica pra fazer, no fim das contas, não era uma empresa de produto. Era uma empresa de... Uma consultoria, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que... É... Aí lá... Cara, a gente acabou demorando porque a gente tinha uns sinais trocados, porque a gente tava crescendo, crescia cinco vezes, crescia muito, né? Em termos de receita. Mas... Então, era um sinal trocado. Como é que eu vou abandonar esse modelo que é o que tá trazendo? Que é o que tá pagando as contas. É... Só que aí, cara, também a gente tinha as nossas dores de barriga, e a dor de barriga foi apertando, porque a estrutura tava crescendo, o custo fixo tava crescendo, e as dores de barriga tavam ficando mais complicadas. E, então, chegou um momento, e a gente ia pros fundos de investimento, a gente já tinha captado com anjos, a gente... Queria fazer a primeira rodada CID, e a gente ia pros fundos, e os fundos, cara, você não tem um modelo de recorrência, né? Assim, o seu modelo não é recorrente. E a gente falava, não, legal, então, a gente tá buscando dinheiro justamente pra fazer a virada pra recorrência, pro modelo SAS, né? E eles, ah, mas isso ainda não é um SAS. Se você tivesse um cliente no SAS, já mudava a conversa. Eu, puta, tô ferrado, tô ferrado, cara, tô ferrado, esse dinheiro não vai vir, tô ferrado. E aí, cara, foi entrando num processo, assim... Vou ficar enxugando gelo aqui, não vai rolar. Exatamente, vou morrer, cara. História linda, um monte de candidato, um monte de empresa incrível, tudo incrível, todo mundo amava, a gente falava com as empresas, as empresas, bom, até hoje, assim, elas amam, assim. E... Mas, cara, não tava virando esse modelo. E aí, eu lembro que eu tava já bem desesperado, assim, e na época eu tava fazendo um... Uma espécie de programa de aceleração, muito tailor-made, assim, com a Dynamo, que é uma empresa que tem um olhar pra impacto, e o... E aí a gente tava lá preparando planilhas e companhia pra fazer a rodada de investimento, aí eu tô, cara, tipo, no celular, com um foninho de ouvido, assim, atravessando a Paulista pra ir lá na Dynamo conversar com o Marco, e eu tava com a minha esposa, assim, cara, meu, ferrou, cara. Eu não sei como é que eu vou sair daqui, eu tô... Eu tô ferrado, não sei o que fazer. É a última chance de não rolar isso aqui, eu vou... Puta, meu, não tá dando, eu tava, assim, nesse desespero. Aí eu cheguei lá, aí o Marco falou, Renato, peraí, desencana dessa planilha. Cada vez que você entra aqui está com uma cara pior, meu, o que tá acontecendo? Aí eu contei, né, bom, ele já sabia, mas, enfim, eu resumi pra ele, ele falou, cara, para de se enganar, assim, abandona o modelo que você tá fazendo agora, e já que você tem que levantar dinheiro, vai ter que botar dinheiro, sei lá o que você vai ter que fazer, bota a sua energia pra fazer essa virada logo, e faz a virada e pronto, entendeu? Larga, né? Aí, tipo, cara, rolou um lance assim, eu falei, nossa, mas eu posso fazer isso, sabe? Tipo, era uma coisa assim, caramba, eu posso fazer isso? Não, eu vou fazer isso, e aí chamo os sócios, cara, é o seguinte, a gente vai mudar o modelo de negócio, a famosa pivotada, né? Temos que ir pra cá e tal, e, ó, o dinheiro vai vir de vocês, de mim, eu vou conseguir trazer um fundo, não sei como, mas eu também vou vender pra uns clientes antes de ter o produto pronto, e vou fazer isso acontecer. Os caras, meu, puta, vamos lá. Toparam. Toparam. Os meus sócios são incríveis. E aí, cara, a gente fez essa virada, e até também por uma outra conexão maravilhosa da Mauri e da Artemisia, a gente conseguiu levantar uma rodada, e fizemos a virada pro Sass, aí foi, uuuh, e aí, realmente, a gente entrou num modelo de recorrência, no começo era assim, projeto nem a pau, era crucifixo, assim, pra projetos, mas depois a gente também foi entendendo que não, que os projetos, desde que bem escolhidos, assim, podiam ser interessantes, porque a gente trabalha com jovem, então, cara, vai fazer programa de aprendiz, programa de estágio, programa de treinir, tem um monte de coisas legais, programas que também trazem jovens pra tecnologia, impacto social, então a gente falou, tudo bem, mas desde que sejam projetos que realmente valem a pena, né, então hoje a gente tem que vai acabar rodando o seu aracabouço tecnológico, sim, sim, não, e hoje em dia é muito mais fácil rodar um projeto do que era antes, então, a gente tem uma combinação, mas assim, o modelo recorrente é o modelo principal e que dá uma tranquilidade, né. Qual que é a chave pra você saber que o João já participou da Bung, da Natura e da C&A, é o CPF que você usa dentro da sua base? A gente vai pedindo os dados como CPF um pouquinho mais adiante pra não pedir um dado, né, que ele às vezes pode resistir logo de cara, né, mas no fim das contas tem uma chave, então na hora que ele chega ali no momento de candidatura, aí sim, ele não, ele precisa colocar o CPF e tudo mais. Agora, é uma galera que passa nesses processos, dois milhões a gente falou de uma empresa e depois ficava lá com um milhão e novecentos mil reclamando, né, quantas pessoas já se cadastraram na TAC, assim, a sua base não é o seu grande diferencial, né, ele é o valor do negócio, né. Hoje a gente tem dois milhões e meio de cadastrados, mais ou menos. Que legal, cara, que legal. E todo novo processo você revira essa base novamente. É, a gente não ativa, até tava lendo uma mensagem da minha sócia agora, assim, a gente tá diminuindo a quantidade de pessoas que a gente ativa de acordo com o tempo, com a recência da atividade dela na plataforma, né, porque é um custo de envio de e-mail e companhia muito alto. Mas, assim, a gente sim, todo mundo que tem algum nível de atividade, assim, a gente notifica pra que essa pessoa tenha acesso a essa oportunidade. E agora vamos pensar assim, né, se lá em 2017 vocês começam a coletar base, essa pessoa nos próximos seis meses começa a ter o primeiro emprego, passa de jovem aprendiz talvez com a possibilidade de entrar como júnior e ela vai crescendo e aí chega uma hora que ela rompe a conexão com a sua base, porque ela já seguiu a vida de analista, de construção. Como é que você faz isso? Tem valor pra você? Perde o valor, o registro? O que você pode fazer com esse cara pra cuidar dele depois lá na frente? É, hoje a gente assume que não dá pra gente fazer tudo, né, tem que ter foco, então sim, esse cara pode ser atendido por um LinkedIn, né, outras plataformas que tem essa característica de ter o perfil profissional dele, né. Entendi, legal. Então a gente assume isso, né, que não vai dar pra a gente virar headhunter de... Até porque também a medida que vai, ele vai crescendo profissionalmente, o currículo passa a falar mais por ele, né. Então hoje, sei lá, se você olhar o meu LinkedIn, você fala, tô precisando de um, sei lá, diretor de comunicação digital. Pela minha história, você fala, esse cara aqui vale a pena trazer pra conversa. É diferente, o problema é outro, né. Agora, quando você ali tá num cargo mais de base, puta, o cara trabalhou nesse mercado ou naquele mercado, estudou nessa escola pública ou naquela outra escola pública, não tem diferencial. Então, o problema é que a gente resolve tá mais nessa galera que tá na base. Agora, quando a gente analisa esse processo, a gente tá falando de qualquer tipo de cargo, estamos falando de geral mesmo, qualquer necessidade que eu tenha de grande massa. Podemos dizer que sim, mas tem alguns setores que a gente é mais forte, né. Então, o setor de atendimento, BPO, obviamente, call centers e tal. Hospitais e laboratórios, a gente tem bons clientes aí, porque tem muito time tanto operacional como o que eles chamam de assistência, né, que é a enfermagem, companhia. Aí tem toda essa parte de aprendizagem, estágio, trainee, que também tem os agentes de integração, aqueles que formam aprendizes, tecnologia júnior, varejo, também é muito forte, logística, indústria também. O trainee é forte dentro da sua ferramenta? Porque o trainee, geralmente, já é um pouquinho acima, né. O cara já está mirando o sonho de trabalhar naquela empresa e seguir a carreira de trainee, ele já tentou alguma coisa, né. Não, mas super rola, porque tem um problema forte na empresa de selecionar os trainees, né. Assim, mesma coisa, os critérios, ainda não dá para diferenciar muito o candidato, só pelo que ele manda ali de currículo, preenche de um formulário comum. A gente fez um projeto bem legal com a Movili, né, que é a dona do iFood, e foi basicamente estágio e trainee, chama de Mobile Dream, e foi bem legal, foram 25 mil candidatos, eles contrataram 180 pessoas, e o que foi muito bacana é que 83% desses contratados atendiam a critérios de diversidade e inclusão. Então, eles colocaram ali no, porque o nosso algoritmo permite que você dê peso, né, para as coisas, então da mesma maneira que eu dou peso para a lógica ou algo do tipo, eu dou peso para um critério de diversidade, né, e isso é muito legal porque, cara, você vai num programa de trainee para uma empresa como essa, se você estudou, sei lá, na melhor escola de São Paulo, sei lá, o Bandeirantes, Santa Cruz, essas escolas assim, depois vai fazer o INSPER, essas mega faculdades, é, você fica ali no topo, né, é difícil de você bater um cara desse que teve as melhores oportunidades na vida, mas muitas vezes você tem caras que são bons para caramba, tem boas notas ali, mas só não chega naquele topo, então na hora que eu dou um peso para um critério de diversidade, esse cara empata, chega na entrevista, entendeu, e ele mostra a história dele, quando ele mostra a história dele, ele fala, bom, e aí, né, vou ficar com o filhinho de papai aqui que, né, teve tudo de mão beijada ou esse cara que se superou 30 mil vezes para chegar onde ele está, para chegar até aqui nessa sala de entrevista, né, então é muito lindo, assim, e a Móveli foi uma empresa que, meu, realmente, comprou isso, putz, meu, os caras, assim, você não está com dificuldade de acessar a internet, a gente dá um chip, você precisa de um lugar para fazer a entrevista online, a gente arranja um lugar para você, assim, os caras entram num nível de realmente dar acesso, assim, então foi um projeto bem lindo, e outra, uma coisa é ter o filtro e a possibilidade de colocar o peso, outra coisa é você ter coragem e transparência de colocar como empresa, porque tem muito o que sai na foto e tem muito o que vai realmente para dentro das empresas, né, então, estou usando aqui como ferramenta, mas, pô, quem vai lá e coloca que o peso é esse e é isso que a gente quer, isso é difícil, cara, não é uma decisão fácil, e eu estou dizendo porque tem empresas que estão muito compradas com o assunto e tem empresas que estão esperando a água bater na bunda, né, e quando a gente dá a oportunidade, quando a gente democratiza o acesso à sua empresa também, os talentos, eles estão ali espalhados, né, a gente está falando dos primeiros talentos, né, eu acho que isso é muito legal, quando a gente analisa qual é a base que você está tendo, são os primeiros talentos, né, ali estão os próximos, né, nomes que vão ser grandes executivos ou futuros empreendedores, vão sair dali, né, daqui a pouco você vai voltar na sua base, lógico, respeitando a LGPD, mas você vai encontrar alguns nomes daqui a uns anos que nasceram da seleção e como eles foram ranqueados dentro da TAC, né, isso que é legal. Outro dia rolou uma coisa muito, assim, deliciosa, assim, que a gente estava fazendo entrevistas de estagiários, assim, para a área de vendas e eu sou uma das pessoas que entrevistam os finalistas ali, né, e aí eu estava falando com essa menina, incrível a menina, assim, impressionante, sabe quando você olha uma menina super nova, você fala, uau, que máximo, e aí, eu estava conversando com ela, ela falou, não, então, eu uso o ATAQ, ela tem 18 anos agora, ela falou, eu uso o ATAQ desde os 14, falei, tá brincando comigo, é mesmo? Ela falou, desde os 14 anos que eu uso o ATAQ, o meu namorado conseguiu emprego pela ATAQ, também, acho que era algum processo de estágio, aprendiz, não me lembro, e tal, e aí eu falei, meu, mas você é muito articulada, assim, quem, né, te preparou, assim, você tem algum, né, coach, assim, né, mentor por trás, né, daí ela falou, ah, não, eu fiz um programa no S, para o tal, que também é nosso cliente, eu falei, caramba, que impressionante, assim, ela, e aí é muito legal ver como você acaba, impactando a vida das pessoas, assim, sabe, é muito, muito, muito legal. Agora, quando a gente analisa 2 milhões e 500 mil cadastros na sua base versus X empresas que você atende, muitos optaram pelo modelo de cobrar de quem não tem, né, porque fica aquela situação, né, quem vai pagar se eu não tenho, se é meu primeiro emprego, se eu não tenho meu primeiro emprego, eu não tenho meu primeiro salário, se eu não tenho o primeiro salário, eu não consigo pagar, mas alguns, praticaram a cobrança do lado do que concorre, do empregado, né, e vocês sempre do lado da empresa. Em algum momento, se passou a necessidade de avaliar, se cobraria do lado dos 2 milhões e 500 mil de cadastro e também teria renda, ou isso nunca fez parte da visão, missão e valores de vocês, assim? É, a gente não descarta uma possibilidade futura de ter algum serviço premium, assim, entendi, mas nunca foi uma... Nunca foi opção cobrar o mínimo dessa galera. Não, porque a gente nasceu com esse DNA do impacto social, entendeu? Então, é pra gente não, simplesmente não cabe cobrar do candidato, que é a ponta mais fraca, né? Legal. Agora, lógico, isso traz um monte de desafio, eu poderia sim, né, tem muita oferta em rede social, de faça um curso que vai aumentar a sua empregabilidade, tem muito disso, né, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas a gente não sente que é por aí, sabe? Que é o caminho, isso é legal, tem uma base sólida de foco, né, do que vocês estão construindo. Agora, eu queria te perguntar, você me passou aqui um negócio, eu acho muito importante a gente contar pra todos os empreendedores aqui, o momento que você teve que pivotar, eu queria dar uma aprofundada nessa pivotada, mas antes disso eu queria chegar lá no MVP, em 2016 que vocês juntam a ideia, porque vocês chegaram nessa ideia, né? Depois, o seu último CLT foi a Natura? Foi. Você trabalhou em que área? Por que que você resolveu montar ataque? Eu queria chegar lá no começo, entender o MVP, depois entender o momento da pivotada, mas o que te levou você e os seus sócios a montarem ataque, e você fazer o rompimento do seu CLT ali? Ó, eu rompi o meu CLT antes da ataque, né, naquela empresa, agência de comunicação que trabalhou pro Monster.com, mas, vou então trazer um pouquinho antes. Aí, mais história de vida, assim, eu acho que os meus pais, eles sempre tinham assim como um foco, cara, que você seja bem sucedido, de maneira honesta, né, era um pouco essa... Fazendo o que você quiser. É, nunca eles chegaram pra mim e falaram isso, assim, mas tinha muito, tem que ganhar dinheiro, né, porque quando eu entrei na faculdade com 16 anos, né, um pouco cedo, assim, e, mas na época, é, eu queria fazer música, né, e meus pais, tipo, não, música não, tem que ganhar dinheiro, né, música não dá dinheiro. Qualquer coisa menos música, se eu falasse teatro, provavelmente não, teatro não, nada ia entrar, e aí eu não, na real, eu não, não, não tinha uma escolha, eu fui eliminando e acabei fazendo propaganda e marketing, e, e assim foi. Mas o ponto é, eu acho que eles colocaram esse DNA de, cara, seja bem sucedido, de maneira honesta. Legal, tava indo bem nisso, acho que fui crescendo relativamente rápido. Quando eu entrei na Natura, o meu primeiro, é, dia, era um workshop de sustentabilidade, que era o termo que mais se usava ali na época, né, e, cara, a Natura é, assim, um outro, era, né, agora, acho que ainda é, assim, mas eu posso dizer, na época era um bicho muito, assim, outro universo, né, e ainda não tinha aberto capital e tal, e, de repente, cara, a Natura foi me transmitindo um monte de valores, assim, que eram coisas que não estavam tão fortes, né, então eu fui meio picado por esse bichinho do gerar impacto, né, fazer uma coisa que seja positiva pro mundo, dar um sentido maior, isso ressoou muito em mim, que legal, tanto que fiquei sete anos lá, e a minha sócia fundadora, Denise Asnis, ela também trabalhou na Natura, vários anos, ela foi CIT, Bank Boston, Natura, foi diretora de RH na Natura, e o, e o meu outro sócio fundador, o Ernesto, era um cara que era super do mundo, é, de private equity, né, trabalhou no Citicorp, Equity Investment Nova York, que era super tubarão, assim, mas que teve uma mudança, assim, muito forte de visão de mundo, começou a trabalhar loucamente, por essa questão da sustentabilidade, e a gente se conheceu também na Natura, ele como um consultor externo e tal, então, chegou um momento ali na Natura, é, que eu comecei a falar, cara, qual o meu caminho pra gerar impacto, sabe, é, obviamente eu era muito feliz lá, mas eu falava, cara, o que que você fazia na Natura? Eu era da área digital, é, fui, comecei cuidando só da relação com consumidores, depois consultora, depois força de vendas, daí eu passei a coordenar, a operação digital inteira, até que eu não aguentava mais, porque era muita loucura, assim, aqueles ciclos de vendas da Natura, super rápidos, assim, e aí depois o Ernesto, justamente, chegou com um projeto muito louco, pra colocar a Natura em rede, é, colaboração e tal, e aí eu fui designado pra gerenciar esse projeto, que era um mega programa inovador, assim, e aí que começou a fazer sentido, até mesmo a mídia digital, que eu já trabalhava há tanto tempo, e era uma coisa super número, 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 de repente eu tava ali olhando, cara, o lado social, a sociologia mesmo da coisa, sabe, todo o olhar, assim, do que significava a internet, num contexto muito maior, como meio de comunicação, que ia mudar o comportamento da humanidade, assim, a gente tinha um olhar mais utópico, era muito mais positivo, hoje eu vejo que a coisa descambou, assim, né, infelizmente, mas, assim, era um, cara, 2006, assim, eu tava assim, cara, a gente vai salvar o mundo com a internet, assim, era esse nível, e aí eu comecei a falar, cara, pra eu crescer dentro da Natura, eu preciso ou migrar pra área de vendas, que afinal, na época, era uma empresa puramente de venda direta, ou eu preciso ir pra área de produto, mas eu quero trabalhar com digital, é isso que eu sei fazer, é o que eu gosto, eu acredito, então, a minha sócia, também com outra figura muito incrível, o Marcelo Cardoso, eles criaram um programa lá dentro da Natura, que era, gerentes pra cima, vamos repensar propósito, ver se o propósito de vocês tá alinhado com o propósito da Natura, e tal, fizeram um mega trabalho, assim, com toda a gestão da empresa, e nesse processo eu decidi sair, né, muita gente decidiu sair, só uma empresa como a Natura, pra ter coragem, né, de fazer uma coisa dessa, né, e foi muito interessante, eu recebi um coach, pra chegar a decisão de sair, assim, né, muito louco, aí foi difícil sair, porque não queriam que eu saísse, mas eu saí, e aí, eu fui empreender nessa consultoria, mas com um olhar muito de criar plataformas, de colaboração, aí a realidade foi me mostrando que, em termos de modelo de negócio, a coisa não era tão simples, você tinha um bolso mais fundo também, de, né, injetar, injetar, e, tá, e, bom, a gente conquistou muita coisa legal, trabalhando com coca-cola, pão de açúcar, vários clientes legais, assim, foi incrível, mas, ah, o modelo não, eu sentia que, cara, o impacto que eu queria gerar, não tava rolando ali, nessa primeira empresa, e aí, foi justamente no momento em que eu falei, cara, ou vai ou racha, rachou, e aí, eu falei, agora eu vou esvaziar a mochila, e a gente já tava com essas experiências, do Monster, dos clientes que a gente atendeu, pós-Monster, que eu contei, e aí a gente criou o ataque, né. Mas como que você encontra o Ernesto, e a Marina? A Denise. A Denise, como é que você encontra eles, depois da sua saída? Porque a Denise foi crucial pra você romper, sim, mas ela continuou na Natura. Verdade. E o Ernesto tava lá no programa que você largou, né? Ah, e passaram vários anos, mas o Ernesto, depois que eu saí da Natura, eu recebi algumas propostas pra ir pra algumas empresas que eu tinha relação, né? Algumas pra trabalhar, outras pra ser sócio e tal, e o Ernesto falou, cara, o Ernesto é da Argentina, a empresa dele tinha um personagem na Argentina, ele falou, olha, você tá fora e tal, você não quer ajudar a gente a construir o negócio no Brasil? Pô, Ernesto, é que eu quero aquela coisa do, eu escutei você falando num outro podcast do Creator, não, eu quero construir um negócio do zero, não sei o que, idiota, né? Não sabia o que eu tava fazendo, não fazia a menor ideia que era empreender. Mas no fim ele falou, não, beleza, vamos encontrar um caminho que faça sentido e tal. Então eu já era sócio do Ernesto, isso em 2016, já era sócio do Ernesto, há algum tempo, mas a Denise você tem toda a razão, né? Como é que a Denise aparece? E aí, como é que ela volta? Se ela foi o estopim pra você romper, né? Então, aí a D, ela tava meio aparecendo, ela tinha saído da Natura já há um pouco tempo, eu acho. Ela também rompeu com o próprio programa que ela criou, ou não? É, ela chegou num lugar de diretora e acho que pensou, tá bom, agora deu, assim, tem um pessoal meio maluco que resolve abandonar, assim. quando eu saí da Natura, eu escutei de algumas pessoas diretores, assim, falando, olha, admiro muito o que você tá fazendo, porque quanto mais alto no coqueiro, mais risco é da gente tomar um tombo, então você tá saindo na hora certa e tal, mas a D foi maluca o suficiente pra sair também, né? Mas assim, a gratidão, assim, pela Natura é um, é outro nível. Sim, sim, a Natura tem um espacinho no meu coração também. Muito. Mesmo não tendo trabalhado lá, era uma das empresas que eu gostaria de ter trabalhado. Sim, sim. São nossos clientes também, enfim, a gente não consegue, não consegue... A Natura não sai de você, você sai da Natura, mas a Natura não sai de você. É, não sai mesmo. Ainda mais você usar caiaque e todas as outras. Também, né? Os produtos todo dia e tal. Mas enfim, então, a D tava meio circundando um pouco, porque ela queria fazer projetos de RH com essa pegada mais digital e tal, então a gente tava começando a se falar sobre algumas coisas, quando surgiu o clique, assim, de criar ataque, né? Ernesto e eu discutindo, a gente chegou em algumas coisas, e aí a gente falou, cara, muito legal a visão de impacto, muito legal a visão digital, mas assim, a gente não entende de RH de verdade. Por mais que a gente tivesse trabalhado com recrutamento digital, assim, a gente só tava fazendo campanha pra atrair candidato, era isso. Então a gente falou, pô, a gente precisa de alguém que traga, de fato, o método, né? Dê um peso aqui pra esse lugar de RH mesmo. E aí a gente chamou a Denise, mostrou pra ela mais ou menos as ideias, ela falou, cara, eu tô estudando isso, porque essa história de match, não sei o que, era tudo novidade, né? E, cara, foi muito rápido, ela pegou e já encheu, assim, com a camada RH e tal, e aí a gente botou o PowerPoint embaixo do braço e foi atrás de investidores. Por que TAC? Ah, outra história. É. Então, é o seguinte, TAC é uma palavra em Quechua, que é o idioma ali dos Andes, né? No Peru, mas outras regiões também fora do Peru. E significa junção de energias, né? E a gente, de certa maneira, tá fazendo essas conexões, né? Mas, na verdade, não era pra ser o nome, a marca, assim. O que aconteceu, eu tinha feito uma viagem pro Peru, tinha convivido por algum tempo com esse povo que chama Queiro, que são os descendentes diretos dos Incas, né? É assim que é visto, assim. Enfim, e eu tinha vivido uma experiência muito linda lá e estudado bastante a cosmovisão andina, né? Como os andinos veem o mundo. E os Queiros são guardiões dessa cosmovisão, né? E eu tava com isso, tinha lido um baita livro e tal, e aí a Denise, na época, a gente criando a TAC, ela falou, porra, eu tô fazendo um programa com trainees da IBM, queria te chamar pra contar um pouco dessa sua história, né? Com o Peru, com os Andes e tal, pro pessoal ali entender que, pô, um cara mais novo, conectado, etc e tal, tem uma visão de mundo mais ampla, né? Do que sucesso, de maneira honesta, né? E aí eu fui lá fazer uma palestra, preparei um keynote lá, com umas fotos lindas que eu tinha feito, com trechos do livro. Aí eu tô contando essa história, chega um momento e a gente fala de TAC, né? Porque é um... Pela visão dos antropólogos, que às vezes é um pouco diferente dos queiros, efetivamente, tem três níveis de relação, né? Tem uma relação, ah, você tromba a pessoa, ou enfim, eles falam em outros âmbitos também, beleza, esse é um nível de relação. Daí tem o segundo nível de relação, que é aquela que você meio... fica medindo o outro, né? Quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é mais rico, quem é mais poderoso, enfim. E tem o terceiro nível de relação, que é onde realmente existe uma... O matching. Uma junção de energias, né? Que podem ser energias complementares, que eles chamam de ananting, e energias suplementares, né? Que são parecidas e se potencializam também, por isso que é massington. Mas a junção de energias é TAC, né? Pelo menos na visão dos antropólogos. E aí eu tô contando, essa história chega no final do PowerPoint, a gente chorando na frente dos trainees da IBM, uma loucura, porque acabei me emocionando e tal. Quando eu termino, o Ernesto, por coincidência, tava em São Paulo e foi lá assistir, e falou, meu, TAC, esse é o nome do nosso projeto, né? E aí, quando a gente foi criar a marca, a Fernanda, que na época era sócia da Tati, uma empresa de design, de marca e tal, ela falou, meu, é um nome curto, sonoro, tudo a ver com startup, tem uma história, mantém. E aí a gente manteve. Que legal. E em 2016, nasce a TAC. Nomes têm histórias, eu adoro fazer essa pergunta em todo o Empreendacast, porque, cara, vem tudo por trás, vem da essência, vem da construção, do propósito, e eu fiquei muito feliz em entender que a TAC, de fato, tá praticando impacto, Tá... Quantos colaboradores hoje estão envolvidos diretamente com vocês na TAC? Trinta, mais ou menos. Trinta. seu pai e sua mãe, o que acham disso? Diante do que eles falavam, você é filho único ou você tem irmãos? Tenho irmãos também. Tenho irmãos? Mas o que eles falam vendo o Renato de hoje, assim? Cara, eles têm, assim, eles admiram muito, assim, mas eles também têm uma visão crítica do tipo, meu, você trabalha muito, será que vale a pena? Mas, vocês falaram que eu tinha que ser bem sucedido e honesto, né? É, não, acho que depois você cumpre essa checkpoint, assim, eles, acho que já começa um outro olhar. Meu pai empreendeu também, né, assim, ele, ele trabalhava numa empresa, uma estamparia, uma maior estamparia da América Latina, não sei o que, e saiu pra empreender, depois essa empresa que ele trabalhava faliu e tal, e meu pai, depois de um tempo empreendendo, acho que traumatizou um pouquinho, e falou, não, eu vou ficar pequenininho, quero que meu negócio dure pra sempre, desse tamanho. Eu já tinha uma coisa de, não, pequeno não vou ficar, nem que eu quebre, mas eu vou fazer alguma coisa que tenha mais impacto. Não que a gente seja grande, eu acho que a gente ainda tem muito pra crescer, mas, é, tinha já essa coisa do empreendedor no meu pai, assim, mas eu acho que eles se orgulham muito, com certeza, de ter uma coisa que sabe que faz bem pro mundo, e tudo mais, mas eles tem essa preocupação de, meu, é uma ralação impressionante, né? praticamente você, não existe carga horária pra empreender, é, você tem que, por exemplo, você se adapta aos momentos, não sei se você é pai atualmente, mas você se adapta, né, você acorda antes da família, trabalha, e depois cumpre todo o processo como família, como pai, aí almoça e corre, fecha, vai numa reunião, troca com a esposa, divide, né, a gente tem todo um ritual, né, eu agradeço muito, se dá pra tirar alguma coisa boa do que aconteceu dessa pandemia, de eu ter ficado mais em casa, acompanhado o meu filho, alguns momentos que talvez, na pauleira que, que o mundo tinha antigamente, eu não teria acompanhado, né, hoje eu tenho o privilégio de almoçar com o meu filho, cara, isso tem um, sim, isso tem um valor imenso, mas, cara, é doideira, né, eu termino aqui contigo, e eu vou jantar outra vez, né, a gente janta duas, três vezes, se precisar, de madrugada, e vai tentando, vai construindo, agora, uma coisa que eu queria dividir com você, cara, é, a gente, você já se pegou alguns momentos, assim, da noite, que você dá uma respirada e fala, mano, por que eu tô fazendo tudo isso? E a resposta vem muito rápido, e aí você continua, acontece com você isso também? Você fala assim, mano, por que eu tô às duas da manhã, sei lá, limpando minha caixa de e-mail, porque amanhã eu quero fazer alguma coisa, ou por que eu tô aqui, no banho, pensando nisso? Você se pega, às vezes, como empreendedor fazendo isso? Bom, primeiro eu me pego pensando no, no trabalho, né, que parece uma palavra meio pesada, né, o trabalho vem de, de tortura, né, de, não, no ataque. Luiz Seabra falava isso, assim, mas eu, é, eu me pego pensando, assim, no, no que a gente faz o tempo inteiro, né, assim, não, eu acho que esse é o negócio de, empreender, assim, não tem horário, mas não é sobre estar na frente do computador ou pessoas que são muito também, porque tem a coisa do intraempreendedorismo que você falou até na nossa preparação eu sempre fui assim não consigo, eu não me vejo espero não estar ofendendo ninguém nem sei se isso é realidade, mas assim, a minha irmã é fonoaudióloga certo? Cara, terminou ali um atendimento, acabou ela vai pensar na viagem, na família não sei se eu daria certo com isso, porque eu gosto de estar tramando, estratégia e não sei o que e tal então, tem isso mas várias vezes eu me pego e falo, cara, putz mas está complexo, como é que eu vou fazer isso mas quando eu conecto com tudo que a gente está fazendo o impacto que a gente gera e tudo mais é, meu, que privilégio está fazendo isso, né, meu poderia estar fazendo uma coisa que eu odeio, que eu não vejo sentido e eu amo o que a gente faz eu tenho muito orgulho assim, do que a gente está construindo e uma das nossas sócias que conquistou esse status de sócia, né, que é a Ana Corrêa, uma colombiana incrível, tem uma história incrível de vida ela sempre tem esse aspecto de, cara, vai ter uma reunião deixa eu trazer um depoimento de um candidato deixa eu trazer depoimento de quem está tendo a sua vida impactada diretamente positivamente por nós isso é um baita gás, porque às vezes a gente esquece, a gente se afunda no problema e perde a perspectiva de que a gente está fazendo uma coisa muito legal sim, sim é, eu dividi isso com você, porque assim né, puta, a jornada empreendedora ela é solitária em alguns momentos né, o cônjuge e a cônjuge é importantíssimo no processo sim, mas eles não conseguem entrar dentro dos nossos pensamentos, eles não conseguem entrar dentro da nossa cabeça, né, às vezes a minha esposa fala assim, você está conectado? eu falo, cara, eu não estou conectado eu não estou conectado eu preciso terminar um pensamento que eu estou aqui senão eu não vou me conectar do resto do dia sim e ela entende isso, né, aí eu falo assim agora o mood tem que acabar né, mas parece que nunca acaba a gente vai carregando, vai construindo e quando você vê o impacto as pessoas envolvidas as, né, pô quando vem lá o dia que a gente paga todo mundo, você fala assim, pô, consegui pagar todo mundo, cara e essa folha vai crescendo não, e essa folha vai crescendo e não sobra porra nenhuma pra nós mas eu termino lá com os sócios e falo assim, pagamos todo mundo é, incrível né, que animal quando você vai pintando de verde lá no Excel cada um dos colaboradores e aí também aquele lance de será que vão conseguir pagar, né tem tudo isso que a galera que não está no dia a dia não tem a mínima ideia se você ficar muito solitário você dá uma pirada legal a Ana fazer isso de trazer os depoimentos porque é justamente o que a gente quer fazer como empreendedor é impacto sim né, lógico entre empreender que eu fiz durante muito tempo era o quanto eu podia gerar de impacto estando no CNPJ de alguém me senti tão dono quanto, né sempre brincava com a galera cara, compra a ação da Sul América que você vai acordar como dono né basta você comprar a ação né, será que é isso que falta pra você ter o ownership ali da parada né, eu sempre falava isso pra galera mas eu ficava pensando assim cara, o que eu consigo causar de impacto estando nessa corporação sim desde o que eu estou executando e construindo faça sentido com a minha missão visão e valores claro como impacto sim como empreendedor a gente consegue fazer muito isso e aí, pô admirado você ter construído e se conectado com pessoas que em algum momento né, passaram contigo num numa incubadora tão fértil como a Natura né a Natura provoca bastante isso é uma empresa que pra mim naturalmente é empreendedora de um monte de mulheres são os homens que são os consultores mega respeitados né, pelo Seabra e companhia ali de pessoas que exercem o empreendedorismo o tempo todo né, então pra mim é uma das empresas mais empreendedoras do nosso circuito brasileiro né e vocês nasceram dali né, desse terreno fértil é, e assim, tem uma coisa do desenvolvimento né, de ver as pessoas crescerem inclusive as consultoras Natura e tal e isso é uma coisa que realmente dá um orgulho assim, eu olho pra algumas pessoas no nosso time hoje que estão com a gente já há um tempo e quanto elas cresceram né, nesse processo sim, sim tanto financeiramente pessoas que mudaram a realidade delas assim da família porque a gente também tenta praticar essa inclusão né, dentro do nosso da nossa empresa a pergunta é vocês rodam um TAC pra vocês também? sim é, sim casa de ferreiro é, só assim quando é um cargo mais sênior que a gente faz um hunting mas mesmo assim a gente pede ó, passa lá porque se a pessoa não vive a experiência né, de um candidato aí ela já já tá perdendo até pra vocês também poderem vestir o sapato do contratante né claro é, como é que o cockpit de vocês ali tá se comportando diante da necessidade de vocês né inclusive estamos com uma vaga de consultor de vendas agora publicada na TAC aí, legal se você tem alguém aí pra indicar como é que acessa as vagas lá fica TAC barra o nome da empresa como que é sim, sim é, aqui você pode a da TAC especificamente é vagas.tac.com.br barra TAC tá mas se fosse por exemplo do grupo Fleury então vai ser vagas.tac.com.br barra Fleury né então tem a página de vagas da empresa e claro você pode acessar a plataforma e olhar todas as empresas tudo que tá rolando lá multivagas agora cara a gente falou muito aqui da construção da jornada do encontro de sócios de uma viagem que resulta na nomenclatura no batismo da sua empresa e lógico você passou por alguns percalços aí algumas tristezas eu queria puxar um limão seu aí cara tem alguma coisa que não deu limonada você pode me deixar esperto aí na minha jornada empreendedora pra eu não cometer o mesmo erro pra eu ficar ligado cara eu acho que o maior limão de certa maneira eu já compartilhei que foi esse momento de cara insistir num modelo de negócio que não ia escalar e a gente teve que se jogar do precipício pra montar o para fazer o pivô né mas claro eu acho que outro momento que foi difícil assim não sei se tem um aprendizado empreendedor tão grande mas o início da pandemia foi muito maluco porque pensa só a gente tinha virado modelo de negócio até ficar pronta a plataforma SaaS e tal foi tipo setembro de 2019 aí cara a gente começou o SaaS indo super bem assim a gente já tinha em março 28 clientes a gente trabalha com clientes um pouco maiores né então assim já tinha um faturamento recorrente e é tal com dinheiro né no caixa gasta 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 pra crescer o mais rápido possível de repente quando rolou a pandemia foi tipo desligaram os motores assim não tinha ninguém queria fazer reunião pra vender pra comprar no caso os clientes menores cancelando começou cara juro parecia assim cara desligaram os motores e assim eu falava não é possível agora que a gente acertou o negócio logo agora na minha vez universo peraí não é assim né então foi muito 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 duro e aí cara a gente falou cara a gente precisa conseguir mais alguma grana pra ter dinheiro em caixa aqui porque não vai a gente achava que do outro lado ia ter o pote de ouro né porque a gente tava crescendo loucamente ia conseguir uma outra rodada de investimento todos os investidores tava assim ó agora a gente vai esperar pra ver o que vai acontecer e aí participava né de evento pra ouvir investidor falando o que que devia fazer não devia e tal falei cara fudeu aí cara a gente voltou pro nosso investidor seed falou ó meu a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro pra segurar a onda aqui senão acho que a gente não vai conseguir eles meu mudou todo o comitê de decisão de investimento cara a gente tá assim vai ser uma conversa quase que do zero falei nossa meu Deus do céu e agora né e aí tem uma momento assim meio day one da Endeavor assim que nós sócios começamos uma reunião já tinha várias né todo dia virou assim comitê de crise terceiro turno né trabalhava o dia inteiro chegava a noite começava a trabalhar só os sócios tentando ver como é que a gente ia segurar a onda né e aí teve uma fatídica que foi numa sexta-feira a gente começou às cinco da tarde terminou a reunião às cinco da manhã mas a gente saiu com um powerpoint assim dizendo cara nosso modelo tá certo a gente tá indo bem a gente só não esperava que os motores iam ser desligados a gente precisa segurar aqui um pouco mais né e aí puta cara conseguimos mais um fôlegozinho e no fim das contas a gente foi descobrir né como a maior parte das empresas que estão trabalhando com digitalização impacto social que a gente no fim ia deslanchar na na pandemia né então o ano passado 2021 a gente cresceu 125% em relação ao ano anterior né mais do que dobrou de tamanho caramba então foi um negócio assim de cara acredita porque teve um momento que eu falei cara acho que eu vou jogar a toalha deu uma minguada por quanto tempo caixas entradas pra depois começar a deslanchar é quando a gente fala um pouco mais de vacina ou não não ah bom sem dúvida que a perspectiva de vacina mexe muito no ponteiro mas assim até junho de março a junho foi muito complicado a gente ganhou um cliente bem importante em abril um call center grande precisava contratar muito porque tava todo mundo indo pra suas casas exato e eles estavam criando eles tinham um modelo home office então assim na real impulsionou porque as empresas falaram cara não posso mais fazer recrutamento de seleção presencial tô botando em risco meus funcionários botando em risco o candidato então isso impulsionou legal mas claro na hora que você começa a ver que a pandemia tá amenizando dava uns impulsos a mais né então no fim eu diria que a etapa mais crítica foi até junho 2020 o segundo semestre já foi assim uau né foi assim caramba pô tamo faturando coisa que a gente nem imaginava que legal e aí 2021 super consolidou e agora a gente tá na loucura pra tentar fazer né dobrar de tamanho de novo em 2022 e aí triple triple double double então esse mantra de unicórnio aí eu acho que a gente já não não liga muito mais pra isso assim isso é uma outra coisa que tá sendo interessante agora porque é cara você não precisa ser um unicórnio pra pra ser um sucesso pra gerar impacto então assim tem muita coisa em fundo de investimento também que alguns né eu escolho a tese deles tá tudo certo mas assim que você chega e fala assim meu esse aqui é meu plano minha planilha aqui é onde eu vou chegar e os caras falam assim ah se você não vai valer um bilhão de dólares eu não quero conversar como assim tá maluco né um bilhão de dólares você acha que quantas empresas a gente quer os malucos os caras quase malucos tudo bem sem problemas e a mesma coisa de tipo qual o tamanho do seu mercado precisa ser pelo menos cinco bilhões tem essas coisas assim e a gente tá a gente tem um olhar agora um pouco mais refinado de assim eu posso ganhar muito dinheiro num mercado de cinco bilhões que eu vou ter um por cento desse mercado ou seja eu vou ter um monte de concorrente mas eu também posso ter uma liderança num nicho mais definido onde eu vou ter ao invés de um por cento eu vou ter quinze por cento vinte por cento dez por cento que seja né então trinta então a gente tá mudando um pouco e vamos assim acho que algumas coisas são meio ilusórias assim e que eu acho que dificulta a vida de muito empreendedor porque o cara fala assim não vou virar unicórnio ferrou sou um bosta não pelo amor de Deus eu tenho amigos posso ser uma zebra tem amigos que venderam empresa por cinquenta milhões você vai falar que é ruim vender a empresa por cinquenta milhões eu não acho ruim cara eu tava né tá bem legal e cinquenta milhões não é assim uma coisa impossível tá né muita empresa né acho que a gente já tá nesse valuation então assim cara empreender é incrível assim uma relação mas assim não precisa ficar viajando é que ah puta vou ter que valer um bilhão de dólares não cara tem uma recompensa bem legal muito antes disso muito bom cara queria pedir pra você aqui até pra te liberar é tô adorando o papo prazer imenso de conhecer cara é prazer é meu conseguir contar a história do ataque de vocês de uma coisa de tanto impacto e que envolve diretamente a próxima geração desse país né os jovens de agora como é que eles estão e onde estão o que fazem o que comem uma das perguntas que eu ia ter pra ti é o TikTok é uma ferramenta de captação pra vocês de candidatos sim a gente tá tem que dar uma acelerada boa ali mas sim já é uma ferramenta porque tá ali né a próxima geração da TAC tá ali né é a gente tem que falar bem mais cara eu tenho me surpreendido bastante com o TikTok eu tenho trabalhado mais ele entendi no comportamento e tenho conhecido coisas assim que não imaginava que a plataforma poderia trazer né e lógico tem tudo a ver com vocês agora cara eu queria entrar no lance antes da gente falar de futuro e de como a galera encontra e faz negócio com vocês cara eu vou abrir minha mochila o que que eu jogo de livro e podcasts assim por Renato Dias o cara que só precisava ter um trabalho honesto e como que é ser bem sucedido bem sucedido e um trabalho honesto é ó vou falar mais de livro que é como eu aprendo mais assim eu acho que tem dois livros assim que foram bem legais que eu recomendo bastante nos últimos tempos um é aquele da estratégia do Alibaba eu não vou lembrar o nome dos autores agora mas é um livro muito incrível porque ele fala muito desse modelo de plataforma né marketplace e e quem conta é um cara que é um baita professor PhD assim de universidades e que foi contratado pelo Alibaba pra ser o cara da estratégia assim né corporativa e tal então assim é uma riqueza assim é muito muito legal esse livro animal e o outro que eu gostei muito foi o platform scale que também fala desse modelo de marketplace assim foi aí ele é extremamente técnico assim então se você tá querendo criar algum negócio que tenha essa dinâmica né de ser de dois lados né two side platform assim eu acho que vale muito a pena perfeito então esses dois acho que foram podcast você escuta ou não cara não ouço muito podcast eu ouço de vocês agora né aí desde que eu soube que eu vinha pra cá eu falei agora tem que ouvir e pô muito legal aliás tô adorando porque o que é legal de podcast assim o pouco que eu vejo e escuto é que cara tem tempo né tem pras pessoas contarem as histórias do jeito que você quer contar cara que é chato de por favor veículos de imprensa tradicionais não deixem de me convidar pra dar a minha a minha palavra mas é meio chato porque cara às vezes você conversa com um jornalista cinco minutos ou então às vezes você fala vinte e o cara pega uma frase e a que você não queria ainda é exatamente fora do contexto então eu tô tô achando interessante esse modelo de podcast esses que eu ouvi de vocês vou continuar ouvindo porque é muito bom também ouvir outros empreendedores sim isso é uma coisa cara você falou a vida do empreendedor é muito solitária é verdade tem esse lado do solitário mas me surpreendeu quando a gente entrou mais nesse ecossistema de startups porque quando eu era lá empreendedor de uma agência coisa do tipo realmente mas quando eu entrei no universo de startups cara é impressionante como as pessoas se ajudam ninguém larga a mão de ninguém né meu o cara é teu concorrente ele tá te dando dicas impressionante é porque justamente a corrida do negócio ali é por outra coisa né que ninguém sabe explicar tá todo mundo ali correndo pra construir o que que tamanho é esse você quer gerar riqueza ou quer gerar abundância né essa galera quer gerar abundância que todo mundo se dê bem né é porra aqui aqui na voz de conteúdo todo dia vem alguém aqui e dá uma olhada como são os estúdios e o cara vem todo tímido assim pô você poderia me falar os equipamentos claro cara você quer abrir aonde tá vindo um oceano que eu não vou conseguir cuidar de tudo não tem problema nenhum você quer abrir um estúdio se você abrir do meu lado a gente vai conviver tranquilamente né cada um dentro do que pode oferecer é e aí as pessoas se surpreendem né tem caras que vem fazer aqui benchmark ele começa com um papo muito estranho aí logo eu percebo eu falo cara vamos lá vamos fala logo o que você quer vamos ser sincero vamos ser transparente cara ó faça isso não faça aquilo isso aqui dá certo no meu isso aqui não dá né ô mas você cobra muito barato é cara meu modelo de negócio é que eu sou um bar que tem estúdio eu não sou um estúdio né e aí as pessoas falam ô pô obrigado hein cara você abriu a cozinha eu falo cara é lógico amanhã eu não sei o que eu tô fazendo pode ser que você conheça alguma coisa que eu vou precisar sim né e a gente vai ter que trocar só espero que você faça o mesmo pelo próximo e o circuito de startups faz muito isso faz faz muito e eu me sinto muito nessa obrigação também é muito louco mas é gostoso pra caramba né ser conversada enfim poder compartilhar o que você aprendeu o que você errou né e mas assim eu sou muito grato assim tiveram pessoas que eu falava meu o Albert Daniel assiste cara ele é ele é empreendedor Endeavor participou de uma aceleração nossa tal eu lembro a gente fazer reunião com o cara assim três horas o cara é o CEO da empresa três horas ele com a gente sim a gente é bom Albert agora eu acho que a gente vai vai parar um pouquinho aqui né porque já abusamos imagina cara tem mais perguntas pergunta aí não é melhor a gente marcar outro dia não que isso cara pergunta aí que loucura beleza vamos embora vamos nessa e o cara não tem esse tempo se bobear pra própria equipe dele cara e isso é uma coisa muito louca né doar o tempo tem um valor absurdo né eu faço isso aqui com o maior tesão cara você ter pegado o seu carro chegado até aqui pra vir contar a sua história pra eu contar a sua história da TAC pra gente criar esse match da conversa e entregar isso pô isso tem um valor imenso né vai pra onde isso pô vai pra cada pessoa que a gente conseguiu de alguma forma inspirar esses dias eu recebi uma mensagem assim pô cara você faz a minha companhia aqui no Uber na Califórnia e eu vou eu vou empreender aqui nos Estados Unidos pô cara pelo amor de Deus empreende né mas faz tudo que eu tô tentando documentar aí pelo amor de Deus não larga ainda o volante se você não não construiu não validou e etc é é ouvintes do Japão cara eu cogito voltar pro Brasil você me conta um Brasil tão tão fértil tão legal que eu achava que só eu ia terminar minha vida no Japão aí eu falo pô cara volta pro Brasil mas calma pensa analisa né mas é legal você receber esses feedbacks que são coisas que a gente doa naturalmente e quem tá doando não sou eu hoje é você né eu acho que a galera vai multiplicando vai multiplicando a galera vai arrancar um monte de coisa sua aqui que você vai ver como eles são calorosos os sonhadores que escutam empreenda cast e vão te agradecer por algum insight alguma coisa e vão dividir contigo diante disso quais são as redes e como a galera encontra mais sobre TAC e sobre você quais são as redes e onde que a galera tem que ir bom TAC mais fácil o nosso site mesmo www.taque.com.br bom eu linkedin Renato Dias tá lá no linkedin da TAC eu tenho aquele linkedin.com.br em barra renato dias o meu instagram hoje eu não atualizo tanto mais tem das suas viagens ao Peru? tem legal aí é renato mesmo o instagram barra renato mesmo tem umas boas fotos lá enfim então é mais por aí mesmo mas eu tô disponível quem precisar entra em contato a gente tenta agendar um papo aí muito bom queria agradecer em nome de toda a comunidade do empreenda cast um papo incrível quero te convidar para outros outras conversas de impacto de construção de inspiração desejar muita sorte lá pra você pra Denise o Ebert né depois vocês tomando aí um chopp ou refletindo sobre a construção em qualquer uma das séries que vocês estiverem captando curioso como é que uma história do passado conecta o futuro né de alguma forma vocês se encontraram e eu fiquei muito surpreso com a sua sócia de hoje ter sido responsável pelo programa que fez você romper sim a ligação né com o CLT isso é muito legal né como as coisas parece que o universo trabalha pro futuro parece que tá tudo escrito a gente só tá seguindo um roteiro é curioso realmente isso é muito maluco cara então obrigado em nome de toda a comunidade sonhadora e conte com os nossos canais de voz pra qualquer tipo de necessidade inclusive pra ajudar essa molecada que tá chegando e construindo e de verdade parabéns pelo impacto cara é muito difícil encontrar pessoas genuínas querendo causar um impacto tem muita gente querendo se aparecer né muita gente que contrata assessoria de imprensa pra aparecer no sentido de fotinha bonitinha braço cruzado e olha como eu sou né foda e aqui a gente tá falando de impacto de construção e de um país melhor né cara eu acho que tomara que a gente volte aos 100% de taxa desempregada tomara que a gente zere isso a gente sabe que é muito difícil mas eu torço por um país que todo mundo esteja esteja de alguma forma ganhando o seu pão e construindo abundância né não riqueza sim prosperando é isso aí assim seja muito bem pode dar um tchau pra galera naquela câmera ali até já valeu até a próxima pra você que ficou com a gente até aqui saiba que além das plataformas de áudio a gente também tá lá no youtube você pode seguir curtir comentar dar uma olhada aqui conhecer também o Renato como foi nosso papo e de verdade acompanhe as nossas redes passe esse episódio pra alguém e eu tô sentindo muita falta de vocês comentarem lá no nosso instagram o que eu posso melhorar o que eu tenho que trazer a gente precisa conversar mais sinto falta de vocês sonhadores tá uma loucura minha vida empreendedora mas de verdade eu estou tentando construir algo diferente e que impacte você também aí a gente se vê no próximo episódio com mais um maluco com mais uma maluca aqui contando a sua história o seu sonho e a gente documentando de uma forma leve e gostosa até a próxima tchau tchau